O deputado estadual Eduardo Fortes, junto com o nosso vice-governador do estado do Tocantins, Laudrense. É com muita alegria que eu cumprimento a todos, a pessoa do nosso Maurício Moreira, como também o deputado Eduardo Fortes, a todos com uma boa noite na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse momento, ele é um momento muito solene, de muita gratidão a Deus, mas também de muita responsabilidade. É tanto que, para iniciar esse momento solene, fomos convidados para que, da parte de Deus, pudéssemos trazer aqui uma bênção. Nós sabemos, crendo ou não, que nada funciona nesse mundo sem que Deus queira. Porque ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente. E ele tem todas as coisas sob controle. Por isso é que é muito importante que, antes de qualquer evento, de qualquer comemoração, de qualquer festa, antes de qualquer inauguração, falemos com Deus. E para isso, eu separei aqui um texto de Atos, que diz, E havia em Jope, uma discípula chamada Tabita, que traduzindo-se diz, Dorcas, Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Veja, que nós temos aqui um exemplo muito claro, de uma mulher, que fazia boas obras. Aquilo que se vale nesta terra, é o que nós fazemos ao nosso semelhante. É a mão estendida, é o ombro amigo, é o braço que abraça. Eu quero aqui louvar a Deus, por essa iniciativa do deputado estadual Eduardo Fortes, por ter, na nossa cidade, este coração generoso e montar esta casa de apoio, que servirá com certeza para centenas de milhares de pessoas, que virão de várias partes do nosso estado, e quem sabe até de outros estados, para fazer os seus tratamentos aqui, e poder ter aqui um lugar aconchegante, um lugar onde pode repousar, pode banhar, pode comer. Deus seja louvado por isso. Para tanto, eu gostaria que aqueles que pudesse, curvassem as suas cabeças, para que pudéssemos, em oração, agradecer a Deus, por este momento, solene e festivo, de inauguração desta casa de apoio. Senhor nosso Deus e Pai, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua soberania, por isso que nós oramos, e declaramos abençoada, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Todos podem dizer amém? Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. E o Deus que está tentando forte, é essa pessoa que eu estou aprendendo a conhecer. É uma pessoa simples, humilde, ele é atencioso, ele é carioso, acho que foi isso que fez com que você conquistasse, muito o povo de Burupi, e que tem tido essa expressão de voto, o povo de Burupi. E os seus projetos, o projeto com relação à horta, e agora esse projeto na área da saúde. Então, eu só tenho que parabenizar a você. E foi por isso que eu, prefeita de Burupi, logo que a deputada Eduardo Fortes foi eleito, já fizemos uma visita, a Oswaldo Estival, a doutora Andréia, fizemos uma visita, para que nós possamos unir forças. Foi por isso que eu estive recentemente, no governo estadual, e fiz uma visita inicialmente, ao vice-governador, Laurence Moreira, para que nós possamos unir forças, unir forças, por essa gente maravilhosa. Por Burupi e pelo Estado do Capetino. Deputada Eduardo Fortes, que Deus te abençoe. É preciso novas lideranças. E deixar o meu abraço ao vice-governador, Laurence Moreira, que já foi prefeito desta cidade. Leve o nosso abraço ao nosso governador. E nada melhor do que termos pessoas que defendem a nossa região em todas as instâncias de poder. Deputada Eduardo Fortes, que Deus te abençoe. Na sua caminhada, na sua trajetória política, você começou muito bem, não tem vaidade, você não deixou nada subir a sua cabeça, é isso que é importante. Continuar junto com a comunidade. É isso que o povo realmente gosta. Sucesso a você, que Deus te abençoe e que você tenha uma longa, longa e produtiva caminhada por isso. Obrigada. Eduardo dispensa qualquer tipo de palavra, né? Porque é uma pessoa transparente, humilde, que escuta as pessoas e que realmente faz essa parte social do coração dele. isso aqui para a região sul do estado, para a região sudeste do estado, todos aqui, nós temos lideranças total dessa nossa região sul e sudeste. Sabem muito bem o que representa uma casa de apoio aqui na nossa cidade de Urubi. Há uma quadra do hospital regional para que as pessoas venham e façam os seus exames, passam por cirurgias, tem os seus familiares que vêm, às vezes não tem como ficar em outras localidades. E aqui tem o seu acama, tem a comida, tudo limpinho, tudo arrumadinho e principalmente com as pessoas, com um sorriso no rosto e de graça. Eu tenho para falar, eu acho que a minha família tem para falar para você, é a gratidão que todos nós temos como membro da família de Urubi e do Tocantins, de ter um deputado estadual presente, atento às pessoas que necessitam e às pessoas carentes da nossa região. Então, que Deus continue te dando muita sabedoria, muita saúde para que você transforme o seu coração naquilo e nas ações que você está realizando. Parabéns, muito obrigado a Deus. É um momento de muita alegria. Eu tenho certeza que quanto quantos municípios talvez queriam estar celebrando e confraternizando um momento desse aqui hoje. E eu quero iniciar parabenizando este guerreiro Eduardo Fortes, deputado estadual. Eu tenho certeza que hoje os seus eleitores estão mais felizes ainda, porque é difícil nós encontrar político dessa natureza. Um dia após a eleição, passados os três dias, eu já estava vendo o Eduardo Fortes rodando nas hortas comunitárias e fornecendo verdura para o povo. Eu falei, isso aqui é diferente. Não é aquele deputado que tem, como se diz, só a conversa, só levando o povo na conversa. Então, só é um político que veio para fazer a diferença. E que bom que veio na nossa região. Que bom que veio aqui para Gurubi. Então, não canso de falar, de elogiar o trabalho do Eduardo Fortes. É o trabalho social, um trabalho que está no dia a dia, corpo a corpo, com as famílias necessitadas, com o povo carente, o povo que precisa. Então, ele não está beneficiando só as pessoas diretamente. Ele está beneficiando a prefeitura daquela cidade também, que está economizando recursos para os corpos públicos. Então, isso é uma atitude belíssima. Parabéns, Pedro Eduardo, pelo seu trabalho. Você pode ter certeza, conte comigo, conte com o município de Cariri. Estamos aqui do seu lado, pode contar com a gente no que precisar para apoiar também a Casa de Apoio, a gente está aqui lado a lado. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez o benefício que nós recebemos hoje no nosso município de Cariri. Nós reabrimos o destacamento da Polícia Militar. E eu quero agradecer aqui, Laureice, o governador Wanderlei Barroso, em seu nome, agradeço, leva essa mensagem a ele. muito obrigado por ele ter dado posse aos PMs e ter mandado distribuir PMs para o 139 município do estado. E Cariri foi beneficiado com seis policiais fixos, para ficar fixo na cidade agora. Então, a partir de hoje, a nossa cidade está com policiamento. Então, eu quero que você leve essa mensagem, muito obrigado, parabéns pela gestão que vocês vêm fazendo à frente do estado e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado a todos. Amanhã, o governador já vai estar também em outras cidades e era para mim estar lá, viadoado, mas eu preferi estar aqui. Pedi desculpa a ele, falei, governador, são obras importantes que o senhor está entregando, mas eu sinto a obrigação de estar junto ao povo de grupir, na hora que está sendo entregue a casa de apoio, que eu entendo que tem uma importância muito grande para a nossa gente. Então, deputado Eduardo, você pode estar certo que depender da minha pessoa para que o estado possa ajudar, estamos juntos, porque nós sabemos da importância que é ajudar as pessoas que vêm para a cidade, às vezes precisam de um pequeno suporte. De primeiro, eu já tinha muito as pessoas, eu sou sertanejo, fui criado, vendo os culpados de meu pai vindo à fazenda e arranhar, arranhou da casa do culpado, ficava na casa dos amigos, hoje as pessoas não ficam mais na casa dos outros, a maioria não gosta de ficar, é muito bom que tenha uma casa para atender as pessoas, aqueles que mais necessitam, que às vezes não tem condições de pagar alimentos, não tem condições de pagar um hotel para ficar, uma pensão para ficar, então é muito bom que isso esteja acontecendo aqui em Curupi. Meus parabéns, conte comigo, vamos estar juntos nessa luta e um abraço do nosso governador Bandelein para a Rufosa. Tudo em bom pra Rufosa. E o nosso idealizador deste projeto é o deputado Eduardo Fortes. Desejar, Eduardo, que esta casa esteja sempre em prontidão para que possa atender as pessoas necessitadas que vêm de outros municípios para cá e não encontram algum abrigo ou não encontram um lugar para ficar, às vezes porque não tem condições financeiras e muitas vezes porque estão ficando perdidos, atordoados por causa da doença. Então, a vocês que estão aqui prestigiando hoje, vamos prestigiar sempre essas boas ações. Quem puder fazer doação sempre é bom. Quem faz o bem sem olhar a quem Deus está olhando. Então, nosso muito obrigado a todos vocês, principalmente Eduardo, pela sua iniciativa. Há dois anos atrás estive no regional para visitar um amigo meu, um ente querido e estava lá internado. Quando cheguei no regional, uma amiga minha, o senhor Mastasar, me chamou e falou, olha, aquela família faz dois dias que está aqui dormindo no chão e nós estamos aqui alimentando eles com comida no regional, porque eles não têm condição financeira, o filho dele está aqui na UTI, não tem condição financeira de pagar um hotel. E isso me comoveu e eu coloquei comigo todos os desafios que eu já fiz na minha vida, igual as órgãos comunitárias, que hoje muitas vezes as pessoas não acreditavam. Nós estamos aí com esse projeto há seis anos, atendendo mais de 2.500 famílias por semana. Então é um projeto que a gente leva o alimento na mesa de cada uma daquelas pessoas. O projeto Atlético da Manhã, que é outro projeto esportivo que nós temos através do esporte, das categorias de base, incentivando aquelas crianças nas pelas dos campos, entregando material esportivo, promovendo os torneios para tirar da rua e levar o esporte, porque esporte é vida e é lazer e é saúde. Mas, voltando, quando isso, eu vim no hospital, João Marajó, me comoveu muito. E eu falei, eu vou montar essa casa de apoio. E durante minha campanha política, todos participaram da minha reunião, eu sempre falei que independente ou não da política, se eu ganhasse ou perdesse, essa casa ia sair da cidade grupinha. E a primeira coisa que eu fiz quando ganhei a eleição, na outra semana, reuni toda a minha equipe e começamos a procurar a casa. E graças a Deus encontramos essa casa aqui através do meu amigo Leonardo, o senhor Zacarias, que nos entregou essa casa onde ele morava, entregou essa casa e nos deu com a casa que fica um corteirão do hospital e perto aqui de vários laboratórios. Uma pessoa que eu não posso esquecer, que gostava muito do social, infelizmente, Deus levou, e quero falar o nome dela que é Dona Glaciara. Dona Glaciara Cruz era uma pessoa que me inspirava pelo social que ela sempre fazia, ajudando essas famílias nas regiões mais pobres, onde sua casa era aberta, onde dava toda a alimentação para aqueles que não tinham condição financeira de pagar uma alimentação. Então, eu quero agradecer toda a família Cruz através da Dona Glaciara Cruz, do seu filho Alain e todos vocês. Mas, gente, a minha felicidade hoje é muito grande, porque estou inaugurando mais um projeto e é um projeto que, com certeza, vai expandir para a cidade Tocantins. Esse é só o começo, igual às hortas comunitárias, onde nós vamos, esse ano, implantar mais quatro hortas comunitárias cidades que não têm hortas comunitárias e uma vai ser a cidade do Canelique que nós já fizemos um compromisso. Eu lembro também, Laura, ao nosso governador Vanderlei, o nosso apoio, o nosso carinho, porque, igual foi dito aqui pela prefeita, nos inúmeros e por você, nós temos que seguir unidos, unidos para o Tocantins melhor, unidos para o Gurupi melhor e unidos pela região sul-sudeste melhor. Mas isso aqui, gente, não é meu, isso aqui é de todos vocês, é da população tocantinense, é da população do Gurupi, é da população do sul-tocantins, isso aqui a gente faz porque a gente gosta. Eu faço a política para ajudar pessoas, porque Deus me deu esse dom e Deus vai me levar muito mais para me poder ajudar mais ainda as pessoas do Tocantins desse Brasil. Meu, muito obrigado a todos que querem. Nós vamos ter a pausa registro, voltando a ponto, vai, 3, 2, 1. Oh, parabéns! Está inaugurada a Casa de Apoio Eduardo Forte, da Forte Sala. Rapaz, isso aqui eu acho que foi uma excelente ideia do nosso deputado Eduardo Forte, né? Que Gurupi congrega em volta dela aproximadamente umas 20 e poucas cidades, 25, 26 cidades, 27. Então, todo mundo que se dirige aqui aos hospitais precisa de uma casa de apoio, né? Esses municípios menores em todo ao redor do Gurupi. Então, eu acho excelente a ideia e eu acho que vai funcionar muito bem. maravilha, né? O nosso deputado Eduardo Forte pensou o compromisso, já realiza o primeiro compromisso de campanha, abrindo a Casa de Apoio Eduardo Forte aqui em Gurupi para acender toda a nossa região sul, que vem atrás de benefícios, vem atrás de saúde, de imagem, de outros serviços aqui e vai ter um lugar de ficar aqui em Gurupi de graça. É maravilhoso e quem ganha com isso é a população. Sem dúvida, o exemplo me arrasta, né? Então, essa criação dessa Casa de Apoio aqui é para ser uma semente para ser disseminada no Estado inteiro. É o sonho de todos quantos saem dos quatro cantos do Estado de Cocantins para fazer os seus tratamentos em Gurupi ter um lugar de apoio onde pode ter uma boa refeição, um bom quarto para repousar e ainda aquele lugar para descansar. Queremos aqui agradecer a Deus pela iniciativa do deputado estadual Eduardo Fortes por dar esse apoio aqui em Gurupi para todo o Estado de Cocantins que serão todos alcançados e abençoados. Inicialmente, isso aqui é um sonho do deputado, né? É um sonho que muitas pessoas não acreditavam que seria realizado com tão brevidade considerando o início do mandato dele que aconteceu agora há nove dias apenas. Mas o foco da Casa de Apoio não é em si principalmente a população de Gurupi mas sobretudo dar aqui um apoio, uma assistência, dar alimentação, dar o conforto, é um local para a pessoa tomar um banho, é um local para a pessoa repousar, dormir, esse pessoal que vem das cidades vizinhas e faz o tratamento aqui em Gurupi principalmente no hospital regional então a gente sabe dessa importância nós já participamos do poder público a gente sabe da carência das pessoas nesse sentido as pessoas vêm aqui procurar tratamento em Gurupi e falta total assistência então sobre esse ponto de vista sobre o ponto de vista social de contribuição ao trabalho de saúde pública para a nossa população principalmente do interior e isso é um sentimento de gratidão gratidão que todos confiaram no meu projeto que todos confiaram na minha pessoa aquelas famílias que a gente sempre ajuda tendo a gratidão de ver os projetos funcionando e a Casa de Apoio não será diferente é um projeto inovador um projeto com certeza que vão atender milhares de famílias da saúde de toda a nossa região sul e sudeste que a grande demanda que sempre tinha eram as pessoas que vinham até o regional não tinha lugar para dormir não tinha lugar para se alimentar e agora nós temos essa grande grande adiante para atender essas famílias então é um sentimento de gratidão e de felicidade a todos vocês a Casa de Apoio é uma associação bem lucrativo quem puder ajudar contribuir com alimentação alguma coisa para a Casa de Apoio que está lá na sua casa uma panela um praço o que puder nós estamos de braço aberto para poder receber tudo aqui foi quase 100% doação nós só temos que agradecer a todos os parceiros todas as pessoas anônimas os empresários pessoas que nos ajudaram a Prefeitura Municipal de Indupi e outras Prefeituras o Governo do Estado todos que têm envolvimento nessa grande casa de apoio esse projeto do Eduardo ele vem atender a região sul todinha então para nós que somos municípios pequenos moramos próximo a Grupo vai favorecer muito a nossa comunidade pessoas que precisam realmente de ficar dois dias três dias até o dia inteiro em Grupo não tem onde ficar então esse projeto do deputado Eduardo Costa vai ajudar muitas pessoas vai ajudar muita região sul com certeza é um projeto maravilhoso para avisar muita gente é uma grande satisfação estarmos aqui hoje inaugurando a Casa de Apoio do realizador deputado estadual Eduardo Costa com menos de dez dias de mandato está aqui inaugurando juntamente com a população a comunidade de Grupo e toda a região sul que será beneficiada por esta casa pessoas que têm que fazer tratamento aqui no regional hoje tem um apoio aqui dentro de Grupo parabéns Eduardo Costa porque juntos somos fortes olha eu quando assumiu a vice-governadoria eu falei com o governador Vanderlei que meu desejo é que a gente contribuísse com o desenvolvimento do estado tocantil de norte a sul de leste a oeste e é um dever meu apoiar iniciativas importantes como essa eu acredito que é iniciativa louvável e hoje eu estou aqui para dizer que o governo do estado vai estar junto ajudando naquilo que for necessário é uma satisfação muito grande estar aqui na inauguração prestigiando o nosso amigo deputado estadual Eduardo Fortes um projeto importantíssimo um sonho antigo do deputado que ele pôde realizar nessa data de hoje uma estrutura belíssima que vai ajudar a receber as pessoas vulneráveis que precisam de um lugar para ficar na nossa cidade aquelas pessoas da região sul e do estado tocantins como um todo que vem resolver os seus problemas na capital da amizade então só desejar os parabéns ao deputado Eduardo contem com o nosso apoio a nossa parceria de sempre a casa de apoio foi uma promessa de campanha do deputado Eduardo Fortes que agora já eleito está abrindo essa casa de apoio importantíssima para a grupi região sul já que grupi é um ponto é um pólio para a saúde da região sul essa casa de apoio vai abrigar todos os parentes que vem acompanhando seus que estão em tratamento e é importantíssimo porque não é só um abrigar é o alimento alimento do corpo alimento do aconchego é tudo muito bem cuidado então parabéns que Deus o abençoe sempre com esse coração de ouro que o nosso deputado tem então esse projeto que ele fez aqui hoje da casa de apoio ele eu acho que ele pensou um pouco no avô dele porque meu pai era médico isso é uma gratidão que a gente tem na nossa família é o que eu falo para você é uma bênção eu sou muito 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 me ajudou muito eu tenho muita alegria eu tenho muita gratidão e tenho muita afinidade com esse eu falo ele de menino porque ele sempre foi dessa pessoa que ele é humilde honesto com toda a posição que ele fez hoje no grupi veio para cá sozinho pegou a família Cival e hoje virou um deputado estadual aqui do Tocantins então é uma bênção do avô meu pai chamava doutor José Ribeiro Fortes e eu como também político lá em São Paulo e agora virou político aqui no estado de Tocantins a mãe dele falou comigo hoje também mandou um beijo para ele eu falo no nome da minha família Marisa Craniella Hétore Henrico tem outro Eduardo também entendeu quando está lá em casa chama os três saem três Eduardo uma vez estou muito feliz de participar aqui da inauguração de um projeto importante um projeto na área da saúde realizado pelo deputado Eduardo Fortes é uma casa de acolhimento onde as pessoas que vêm de diferentes lugares do sul para poder fazer o seu tratamento em Gurupi possam ter um lugar para serem acolhidos para poder passar a noite para poder acompanhar o seu ente querido no hospital eu tenho que parabenizar o deputado Eduardo Fortes por mais esse programa importante que ele vem idealizando ao longo da sua vida política e eu desejo ao deputado Eduardo Fortes muito sucesso muita prosperidade e que ele cumpra bem a missão de representar o povo tocantinense e o povo de Gurupi um sonho que está sendo realizado para a vida de gurupienses e a comunidade vizinha que vem à cidade de Gurupi e precisa de um apoio e precisa de uma atenção quero parabenizar a iniciativa do deputado Eduardo Fortes por esse trabalho juntamente com parceiros porque sozinho a gente não consegue e ele em meio a parceria de grandes amigos e grandes colaboradores pôde proporcionar à cidade de Gurupi juntamente com a Projetura Municipal de Gurupi a nossa prefeita essa casa de apoio para essas pessoas que precisam e necessitam parabéns esse sonho conquistado e realizado na cidade de Gurupi olha hoje é um dia de muita alegria poder estar participando de um sonho de uma pessoa que hoje está sendo realizado quero aqui parabenizar mais de uma vez o deputado estadual Eduardo Fortes por essa grande obra esse grande projeto dele que era um sonho dele que hoje está sendo realizado que é a construção inauguração dessa casa de apoio essa casa de apoio vai beneficiar muito a população da região sul e as nossas cidades automaticamente ganham com isso também então eu agradeço e parabenizo o deputado Eduardo Fortes que essa casa vai ajudar muito a nossa região sul quantas pessoas que vêm para Gurupi não tem lugar para ficar as pessoas vêm para fazer exame fazer cirurgia e aí às vezes tem que estar aqui e os carros dos municípios também automaticamente vai ter uma economia porque às vezes tem que vir duas, três vezes por dia aqui em Gurupi trazer pessoas no hospital regional e com essa casa de apoio eu tenho certeza que vai beneficiar muito as cidades da região sul quero aqui parabenizar o deputado Eduardo Fortes com essa ideia dessa casa de apoio nessa cidade de Iripi eu sei que é um trabalho bonito que ele está fazendo e que é uma que teve na campanha dele de deputado estadual ele fez compromisso com a nossa sociedade com a nossa região sul e região sudeste e ele está resgatando hoje nesse dia aqui em Gurupi com essa inauguração sei que o deputado não faz nada sozinho e eu quero parabenizar toda a equipe do deputado Eduardo Fortes dos parceiros que confiaram nesse projeto dele e eu tenho certeza que isso vai beneficiar não só a cidade de Gurupi mas toda a região sul e região sudeste do nosso estado portal do Amaral ponto com ponto BR o seu portal de notícias do Amaral o seu portal de notícias do Amaral do Amaral do Amaral do Amaral